Dei um probleminha aqui na minha bateria, aí agora eu fui arrumar. Então, tava falando sobre o MEM, sobre o HECHEN, sobre o útero. Então, nesses 40, nesse período de 9 meses, né? 40 semanas, é isso? Gente, tem alguma coisa aqui que tá falando aqui, não sei o que que é, gente. Mas deixa pra lá, acho que deve ser algum barulho aqui. Então, o MEM FECHADO representa os 9 meses em que o útero está fechado, né? Até completar o período correto pra que se abra e a criança nasça, né? Representa o período do parto, quando o útero está aberto. A GEMATRIA, que é a numerologia hebraica, né? Enfim. Eu tenho várias explicações aí. Quando você pegar as letras hebraicas, você pega lá, você vai ter essa explicação, tá bom? Você vai ter várias explicações a respeito disso. Ah, eu acho que é esse aqui que tá ligado, gente. Acho que é isso aqui que tava interferindo. Então, gente, tem alguma coisa que tá falando aqui, eu não sei o que que é, mas vamos lá. Olha, a GEMATRIA do MEM é 40, ela tem o valor numérico 40. 40 é o número de dias em que choveu sobre a terra durante o dilúvio. Lembra lá com o NOA? 40 é também o número de dias em que Moisés passou no Monte Sinai. Que experiência incrível, gente. Moisés, na verdade, subiu a montanha em três vezes diferente. A primeira estadia de 40 dias ocorreu quando ele recebeu a Torá. Então, Moisés desceu com as tábuas. Eu tenho uma foto aí das tábuas da Torá, das tábuas com os 10 mandamentos. É só uma réplica, tá, gente? Com as tábuas da lei. É, com as duas tábuas da lei, tá? Aí eu tirei lá no museu. Gente, deixa eu desligar isso aqui, que eu não sei o que que é, mas tá tendo um barulhinho aqui. Eu não sei se é de vizinho, eu não sei o que que é. Deixa eu desligar aqui. Ah, meu Deus. AXEN. Bora lá, AXEN. Essas são os barulhinhos aqui. De alguém, acho que os meninos estavam jogando online. E aí, ficou aberta as coisas aqui. Pronto. Já tô desligando aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, a primeira estadia de 40 dias ocorreu quando ele recebeu a Torá. Então, Moisés desceu com as tábuas, mas despedaçou. Lembra que ele quebra de raiva? Sim, ele quebrou, ele despedaçou. Quando viu o quê? Os filhos de Israel se prostituindo com o bezerro de ouro, né? Aqui. Quando viu o bezerro de ouro que o povo tinha feito em sua ausência. Na manhã seguinte, Moisés retornou à montanha para outros 40 dias, para rezar em prol do povo hebreu. Quando Moisés voltou ao acampamento, Deus chamou para que retornasse à montanha, dessa vez com as suas próprias tábuas. Então, Moisés, sobre a sua tenda, encontrou duas pedras de safira. Cadê minha safira? Não tô com ela hoje. Agora vocês vão entender por que eu gosto de tantas pedras, gente. Eu gosto de safira, eu gosto de rubi, eu gosto de diamantes. Eu tenho essa aqui, que é topaz imperial. Eu tenho uma ametista, que representa a minha graduação em teologia. E tenho essa daqui. Aqui, ó. Representa as pedras do sacerdote. Os sacerdotes usam aqui no peitoral as pedras, as pedras preciosas, com as duas, com cada uma representa uma tribo de Israel. Tá? Então, aqui, as duas pedras de safira. A minha tá guardada. Encontrou duas pedras de safira. Meu avô me deu. É, meu avô Rangel. Ele as levou consigo. A minha mãe me deu uma também, aquamarine. Eu nem sei onde que tá. Depois eu vejo. Quando ela veio pra São Paulo já faz muito tempo. Ela me deu uma. Ele as levou consigo ao Monte Sinai, pelos terceiros e últimos quarenta dias. E Deus... Ah, tá. E Deus... Não, gente. Não tenho... Não tenho... Não tenho déficit de atenção, não. Mas é que tem umas coisas aqui que a gente vai deixando. Pronto. Agora fechou. Tava ligado mesmo, gente. Tô dizendo pra vocês que tinha alguma coisa. Tava escutando alguma coisa. Não sei o que que era. Então... Então, Moshe cavou a sua... Cavou sob sua tenda e encontrou duas pedras de safira. Ele as levou consigo ao Monte Sinai, pelo terceiro e últimos quarenta dias. E Deus gravou os dez mandamentos sobre ela. Tá? Agora entenderam, né? Os dez mandamentos são gravados numa pedra de safira. Tá? A lei de Deus é gravada numa pedra de safira. Era o dia dez de Tishrei. Pra você que não conhece, o calendário judaico, ele é lunisolar. Então, os meses são diferentes. Por exemplo, o mês de Aviv, que é a primavera. E assim vai... Que é justamente na primavera, quando geralmente acontece a Páscoa. Então, aqui ele tá falando do mês de Tishrei. Quando Moshe desceu da montanha, com a lei de Deus. Depois daqueles últimos quarenta dias. Deus declarou, eu perdoei o povo hebreu, como tu pediste. Ou seja, Moisés intercedeu para que Deus perdoasse o povo hebreu. Por eles terem pecado, por eles estarem adorando o bezerro de ouro. Tá? Tá adorando outro Deus. Tá bom? O auge desses três períodos de quarenta dias, o dez de Tishrei, representa o Yonkipu. Agora, antes de Rosh Hashanah, que vai ser agora em setembro, eu sempre comemoro. Antes, eu sempre celebro. Antes de começar o Rosh Hashanah, que é o ano novo. É, começa em setembro. O meu ano novo é sempre em setembro. É... Então, o que acontece? Tem o Yonkipu, que é o período que... É... Que é o dia do perdão. Tá? Então, é... Nesses dez de Tishrei e Yonkipu. É, portanto, o dia em que nós, povo hebreu, né? Todos aqueles que acreditam em Deus, vão fazer isso. Nós jejuamos, nós rezamos para espiar os nossos erros, que são os pecados. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. É erro, que é o errar o alvo, tá? Há outras importantes referências ao número 40 na Torá. Os espiões de Moshe, conforme eu coloquei no outro vídeo, percorreram a terra durante 40 dias. O povo hebreu, os... O povo hebreu teve que... No deserto durante 40 dias. Eles tiveram no deserto durante 40 dias. E o Mikve, um banho ritual. É formado por 40 Cé, ou seja, 200 galões de água, tá? Qual é o conceito de 40? 40 representa uma metamorfose, ou seja, uma transformação. Após 40 dias, o embrião de uma criança começa a assumir uma forma reconhecível. A mulher já começa a ser chamada de mãe a partir daí, tá? Além disso, o Mikve com os seus 40 Cé tem a capacidade de mudar uma pessoa de um estado de impureza para impureza. A água, gente, ela é o solvente universal. Ela serve para tudo, para purificação. Por isso a gente se batiza nas águas. Por isso que a gente se... Ou então as pés de água e tudo. Quando a gente quer se limpar de alguma coisa, é a água. A gente vai para a cachoeira. Lá no meu estado tem, por exemplo, o presidente Figueiredo. As cachoeiras lá são magníficas. São magníficas, gente. Eu vim de um... Desculpa aí, mas eu vim de um lugar que a natureza é incrível, exuberante. Né? Então, o estado da... Ou seja, a água tem a capacidade de mudar o estado de uma pessoa. De impureza para pureza. E se alguém desejar... Por isso que a gente vai para o mar, tomar banho de mar com sal, Que é salgado. A gente melhora a respiração. Melhora tudo, gente, tá? A água é maravilhosa. E água da chuva, então... Meu Deus, adoro tomar banho de chuva. Adoro, adoro, adoro tomar banho de chuva. É como se... É como se Racheim estivesse me banhando, sabe? Quando criança, a gente toma banho na chuva. Adorava. Eu, meus colegas, tudo. Minhas irmãs. E se alguém desejar passar por uma conversão... O que é conversão? É você mudar a sua maneira de viver. É mudar... É... Fazer uma metanoia. É você mudar... Fazer uma mudança de hábito. Tá? Deve emergir no micv. Ou seja, se você quiser, você tem que passar por isso, né? Deve... Você deve se banhar no micv. E então, sua alma... Sua alma, sua horma, é revelada. Tá? Que às vezes fica toda aquela... Olha, gente. Às vezes as pessoas se... Se... Se mascaram tanto, usam tantas máscaras... Pra... Pra... A sociedade... Pra... Pra ter status... Pra ter um monte de coisa. E aí... Encobre o Deus que tá dentro delas. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Tudo limpo. Tá limpo. Não tem nada. Nem filtro. Coisa nenhuma. Entendeu? Aqui, ó. Cabelinho todo bem, ó. Platinadinho. Deus fez. Tá tudo natureba. Tudo natureba. Eu já vivi com máscaras. Porque eu não tinha essa compreensão. Eu, honestamente, eu me sinto mais linda. Bonita mesmo. Agora. Entendeu? Eu comecei a atingir meu cabelo com 12 anos. Com 12 anos eu cheguei em casa com o cabelo todo platinado. Minha mãe quis me matar, né? E aí, ao longo desse período, eu fui mudando. Usei vermelho. Usei um monte de cor. Até... Até quando... Quando a moça fez um corte químico. Aí eu... Não, peraí. Eu não vou... Por que que eu tô... Por que que eu tô me maltratando, né? Então, às vezes eu evito. Né? Passo pouco. Tudo pouco. Quanto mais natural. Parece que a nossa força... Natural é mais... É mais firme, sabe? Enfim, a gente fica inteira. A gente não tá emprestando nada de ninguém. Nem da... É subterfúgios. Entendeu? Tem gente que não gosta, mas... Não consegue se olhar. Não consegue ver a sua beleza. Né? Então... Enfim. Então... É... Como eu falei aqui pra vocês... Um banho de Mickey V é um ritual formado, né? Além disso... Cadê? Tchê, tchê, tchê. Onde é que eu tava? Já me perdi, meu Deus. Não perdi não, gente. Tá aqui. Então, qual é o conceito de 40 representa a metamorfose? É justamente essa transformação, né? Uma transformação após 40 dias, o embrião nasce, né? Então, quando você quer se purificar, você deve ir no Mickey V e então a sua alma é revelada. Sua alma se torna limpa, translúcida, sabe? É uma coisa muito incrível isso. Deus enviou um dilúvio. Dilúvio sobre o mundo durante 40 dias e 40 noites. As águas do dilúvio não foram por vingança. Não. Como geralmente se presume. Mas por expiação, para purificar e transformar o mundo. Da mesma maneira que o Mickey V purifica uma pessoa. Tá bom? Gente, a Torá é Or. A Torá é luz. Então, todas as vezes que você vem aqui e mergulha na Torá, mergulha nesses estudos, você começa a ter um brilho. O brilho que não é teu. O eterno começa a brilhar. As pessoas dizem, nossa, mas o que você fez? Não fiz nada. É o eterno brilhando com a sua glória. Assim, por nós. Entendeu? Então, aqui. Então, Deus mandou o dilúvio para purificar e transformar o mundo. Da mesma maneira que o Mickey V purifica uma pessoa. Cada uma das permanências de 40 dias de Moshé no céu significou uma transformação. Os primeiros 40 dias foram para receber a Torá, ou seja, para receber o ensino. Ele estava lá como aluno, como tal Midi. Ele estava lá, ele foi lá sem luz. E aí ele foi se iluminar. Um aluno, ele é um sem luz. Por isso que a gente vai buscar os mestres, para eles nos iluminarem. Entendeu? Nós somos sem luz. Um aluno é sem luz. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, você vê que o rosto dele brilha, de acordo com as narrativas. Então, primeiro ele subiu para receber a Torá. A instrução, a lei de Deus. E quando o indivíduo estuda a Torá, ele ou ela, ou seja, você e eu, seja você homem ou mulher, desenvolvemos a capacidade de nos mudar para melhor. A segunda estadia de Moshé lá foi para a prece, para fazer uma tefilá. Os meninos judeus, eles usam um... Eu não lembro agora o nome. Eu estou com ele na boca, mas não lembro. Que eles enrolam aqui e depois eles colocam aqui para fazer a tefilá, para rezar, né? Ou orar, como vocês queiram. Quando uma pessoa reza, pode mudar um decreto negativo. Neste caso, a intenção de Deus de cartigar o povo judeu ou o povo hebreu, de fato, por causa da súplica de Moshé, de Moisés, Deus resolveu conceder sua misericórdia e, mais uma vez, oferecer-lhes a sua instrução, a sua Torá. A subida final representou a texuvá. O que é texuvá? Uma texuvá é o arrependimento, tá? Mas não é da boca para fora, é o arrependimento verdadeiro. Você tem que entrar no tribunal de Deus e fazer uma confissão de fé e se livrar dessas coisas, entendeu? E se arrepender mesmo das maldades, das invejas, das maledicências, da lachonará que às vezes a gente pratica, gente. A gente é humano, tá? Também uma transformação, pois, depois que a pessoa se arrependeu. Não é mais a mesma pessoa que era quando pecou. Quando Moshé finalmente voltou ao povo hebreu, com a lei de Deus, eles estavam no nível de expiação e, assim, finalmente preparados para se tornarem a nação de Deus. Além disso, as palavras Torá e Tefilá e Texuvá começam com o quê? Com a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, né? Lembram que eu já expliquei também no outro vídeo sobre o Aleph e o Tav, né? Que Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, mas, no fundo, Jesus, como judeu, ele deve ter dito que eu sou o Aleph e sou o Tav, o primeiro e o último, né? A primeira e a... Referindo-se ao primeiro e o último, a primeira letra e a última letra. Então, Tefilá e Texuvá começa com a letra Tav, que tem o valor numérico de 400 ou 40 vezes 10, que significa servir a Deus com todas as faculdades durante 40 dias. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tá em Deus, a gente começa a utilizar todas as nossas faculdades intelectuais, emocionais e físicas, toda a nossa força para se dedicar à obra de Deus. A obra de Deus é ficar na igreja, fazendo não sei o quê, isso é importante e também existe, mas também na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, entendeu? Você, homem, pode ser o sacerdote na sua casa e a mulher sendo a sua também, né? Também pode exercer tudo isso. Pode ser diaconisa, porque é o serviço, né? Eu costumo dizer que casamento é serviço, né? Porque todos os dias você ama, você serve, você perdoa, você se doa, né? Então, é doação, perdão, amor, perdão, doação e serviço, tá? Então, é um servir a Deus durante 40 dias. Os 40 anos que o povo hebreu passou no deserto também constituíram uma transformação. A nação que tinha se rebelado contra Deus tinha se metamorfoseado. Numa nação que estava preparada para aderir a palavra, a sua palavra. Agora vamos para o significado. O significado, a palavra mem, representa o maim. Maim, maim significa água. A água constitui o elemento vital em nossas vidas. Um ser humano é, em grande parte, composto de água, né? Dizem que acho que 82%, 72%, eu não sei exatamente, mas a gente é composto por água, tá? E a maior parte da terra também é coberta por água. A Torá, o elemento mais vital em nossa vida espiritual, é mencionada como água. Deus é a fonte da vida. Lembra quando Jesus também encontra lá a Samaritana no Poço de Jacó? Me dá a água dessa fonte, me diz aonde tá essa fonte, que é pra eu não vir aqui nesse poço, mas... É... Pegar água, já que essa água dessa fonte tua é mais... Você não sente sede, né? Então, a Torá, o elemento mais vital na nossa vida espiritual, é mencionada como água. Como tá escrito em... Ai, main, main, elatorá, né? É... Que seria uma babacama, 82A. É mencionada como água e é escrito... Ai, main, ala, elatorá. Não há água além da Torá. Como nos diz o profeta, aquele que está sedento deve beber água. Beber água do quê? Do conhecimento da palavra de Deus, né? Da sabedoria de Deus. É... Beber água. Significando que a sede de um hebreu ou de um ser humano, pela espiritualidade, jamais será saciada. Olhando para outras culturas ou religiões, jamais será. A única coisa que sacia a sede é a água, que é a Torá. É a lei de Deus. A instrução de Deus, né? Assim como um peixe, que é um ser abiótico, eu acho, né? Um ser abiótico. Não pode sobreviver sem água. Um hebreu, um ser humano, não pode sobreviver sem conhecimento da palavra de Deus. Sem a Torá, sem a lei de Deus. Não importa onde você tá recebendo, tá? Conta-se a história de quê? De um peixe e uma raposa. Olha, que interessante. Os rabinos sempre gostam de contar essas histórias assim, né? Bem legal, essas narrativas. O peixe estava ocupado, fugindo da rede de um pescador, quando viu uma raposa espiando à beira do lago. A raposa chamou o peixe dizendo, peixinho, para onde vai? Não tem essas pessoas que dizem assim, o que você tá fazendo? Querendo curiar a sua vida? O que você tá fazendo? Não te vejo mais. Geralmente as pessoas que não nos veem são aquelas que querem nos fazer o mal, porque as pessoas que nos amam, elas sabem onde a gente tá, né? E como a gente tá. Elas sempre estão nos vendo, nos abraçando, nos beijando, fazendo uma eucaristia conosco, né? Então, fica esperto, gente. Onde vai, peixinho? O peixinho respondeu, os pescadores estão tentando me apanhar. Portanto, estou tentando nadar para longe, fingindo estar preocupada e a traiçoeira raposa ofereceu, peixinho, saia da água. Eu o protegerei. O peixe respondeu, raposa tola, na água ainda tem uma chance, porém, se eu deixar a água, certamente vou morrer. Moral da história, um ser humano sem o conhecimento da palavra de Deus, sem a Torá, ou sem os evangelhos, mas eu digo a Torá porque o evangelho é uma síntese da Torá, tá, gente? Um judeu sem a Torá, ou um hebreu sem a Torá, ou um cristão sem o evangelho, é como um peixe fora d'água, é como um peixe sem água. Obviamente, sabemos que a água não está isenta de dificuldades. Há o antissemitismo, há o racismo, há o preconceito, há as lutas de classes, há as ideologias, tem todas essas coisas aí, né? Vocês sabem. Então, há o antissemitismo, mudamos de país em país, tentando sobreviver à Inquisição Espanhola, por exemplo, e ao Holocausto, né, do nazismo. Porém, mesmo em meio ao massacre, temos perseverado, temos perseverado, perseverado como povo. No momento em que abandonarmos nossa cultura, no caso, se eu abandonar minha cultura amazônica, estou perdida, gente, né? Imagina. A nossa cultura, no momento em que deixarmos a água, imagina, um amazonense sem água, sem um rio, sem um banho de rio, sem um peixe assado na folha de bananeira, gente, vocês não têm noção, entendeu? Sem uma uma cesta, né? Então, estaremos se deixarmos a água, nossa conexão com Deus, ou seja, se a gente deixar de estudar a Torá, a nossa conexão com Deus e com a Torá, com o ensinamento, estaremos espiritualmente mortos. É. Isso, amor. Quando eu não estudo isso aqui, gente, é uma coisa, sabe, que vem, Deus quer encontrar comigo, eu quero também, eu sinto esse desejo de encontrar com Ele, Ele é o meu amado, Ele é o meu Dodi, né? E eu sou amada dEle, por isso que a gente canta. Ani, le Dodi, le Dodili, né? Le Dodili. A Torá também é comparada à água, porque a água viaja inalterada do topo da montanha até os vales mais baixos. assim, Deus trouxe a mesma Torá profunda, intelectual, que ele tinha no céu aqui para o mundo, ele tinha no céu aqui para o mundo físico. O Zoha, estou gravando, o Zoha afirma que Deus olhou na Torá para criar o mundo. A Torá serve como um projeto da criação, a riqueza e a força de sua água esculpe e continua a esculpir a fundação do mundo inteiro. A Mishnah, a lei oral da Torá, começa e termina com a letra Mem. Mem. Sua primeira palavra é Meimatai e a palavra que conclui é Baxalom. Paz. Além disso, Uramba, que é aquele sábio que eu já falei para vocês antes, também inicia e termina sua grande obra a Mishneh Torá com o Mem. Começando o primeiro capítulo com a palavra Mechor e concluindo o último volume com a palavra Mechassim. Mechassim. O Mem também representa o útero. Em essência, água é o útero. que é profundo, gente, tá? É o útero da criação. A água é o útero da criação. A Torá começa No princípio, Deus criou o céu e a terra. O Espírito de Deus pairou sobre as águas. Que águas? como as águas da terra ainda não tinham sido criadas. As águas aqui mencionadas são o útero do qual a criação emergiu. São as águas do alto, as águas da chuva, enfim, tá? O local da gestação antes que o mundo viesse a existir, né? Como eu falei pra vocês, tudo começa no mundo das ideias, na nossa mente, depois vem aqui, depois vem pra matéria. Como dizia lá a moça lá, a escritora lá, Cris, que falava do Gil Gomes, né? O dedê, que é o, sei lá, ajuda a fazer o mal feito, mas ele não ajuda a esconder. E aí, tem um monte de coisa aqui na nossa cara, nosso rosto mostra quem nós somos. Essa aqui é gramática de Deus. Isso aqui, ó, tudo é gramática de Deus, gente. Por isso que às vezes a gente olha pras pessoas e a pessoa, nossa, tão isso, tão aquilo, mas você olha assim e diz, não é, é cadáver adiado. É cadáver adiado. É isso que o escritor português fala também, que nós somos cadáveres adiados? É isso, gente. A gente tem que ficar esperto com a nossa realidade também. Então, o local da gestação antes do mundo, que o mundo viesse a existir. O MICV, que é a piscina de água, incorpora também este conceito. Quando alguém emerge no MICV, é como entrar no útero da criação, um estado do mundo ainda não nascido. No instante em que a pessoa emerge, é renascida. O nome Renata significa isso, renascida, renascimento, tá? Tudo bom, Renata? Então, no nível mais prático, o indivíduo submerso numa MICV está no meio onde ele ou ela não pode sobreviver e terminar e terminará por morrer. Quando a pessoa emerge da água, é renovada. A palavra MICV também começa com a letra está declarado em Yeshayahu, Yeshayahu, Yeshayahu é o nome do profeta Isaías, Yeshayahu, está declarado em Yeshayahu, LEMARBE HAMISHRA ULERCHALOM, que significa seu governo, o reinado de Mashiach, reinado do Messias, reinado do Cristo, que aumentará e será abençoado com paz, com shalom, com Eirene eterna. No decorrer de toda a Torah, a forma final do MEM aparece no meio de uma palavra, somente uma vez, aqui na palavra LEMAR, LEMARBE. Qual é o significado disso? Que Mashiach, o Messias, o Cristo, encerrará o nosso exílio, o exílio. Discutimos anteriormente que as três linhas da letra B, duas horizontais e uma vertical, representam três direções ou três cantos da terra. O lado norte, não estou falando que é do norte lá do Amazonas, o norte do Brasil, não, gente, o lado norte da terra, tá? Aquele que está aberto para o mal, permanece não resolvido. Com a chegada do Mashiach, o quarto lado do BET, de Bereshit, criação, é completado e a letra BET é transformada no MEM. E o surgimento dessa forma do MEM, por sua vez, facilita a consumação do próprio desenho, no qual o MEM fechado, os aspectos secretos e ocultos da Torá, toma o lugar do MEM aberto, o aspecto revelado da Torá, pois, justamente com a paz eterna de Mashiach, do Cristo, os aspectos revelados da Torá, virar, virar a explicação dos motivos para o exílio e a dor e o sofrimento do povo hebreu e da humanidade que o acompanhou. Aqui, eu termino esse estudo da letra MEM. Com o MEM, também escrevemos, cadê o MEM aqui? Massada, o nome da cidade de Massada. Aqui, a gente tem esse encarte aqui. O MEM, este é o MEM. Não repare minha unha não, que eu fiz semana passada. Fiz anteontem, já tá assim. Tá? Então, é assim mesmo, não liga não, porque aqui é só estudo, a gente não fica brincando de quem não tem o que fazer, não. Fica todo o tempo, né? Não dá. aqui, gente, mais uma vez aqui o MEM. Ó, aqui o MEM. Olha só essa forma dele, vai fechar quando o lado norte, né? Aqui, ó, depois eu vou explicar sobre essas letras aqui, sufite, tá? Final. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu termino o estudo da letra MEM, que é a décima terceira letra do alfabeto hebraico, do alefbet. Aqui o MEM. bom? Acho que eu não vou nem colocar a capa aí, gente, porque... Ai, dá um trabalho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta explicação, vocês vão perceber que existem duas explicações, porque caiu a minha bateria, então, dois, dois MEM, duas explicações, tá? Uma primeira parte, uma segunda parte, assim como foi no Lamed, tá? Uma primeira parte, a segunda parte, então, eu, ó, os chines estão latindo, os cachorros, os cães estão latindo. Então, gente, eu desejo que vocês fiquem bem, e que vocês aproveitem esses estudos, porque eles são profundos, são bem profundos, né? Vocês viram aí que são bem profundos. Aqui, ó, outra coisa, pra vocês que querem aprender o hebraico bíblico, aqui uma gramática introdutória, décima, é, décima, é, edição ampliada, é da Sinodal, é do pessoal lá do Rio Grande do Sul, é, lá da Este, lá da, da faculdade, acho que é luterana, tá? Eles são luteranos, tá bom, gente? Aqui, ó, aqui, ó, hebraico bíblico. E aqui, tem todas, de novo, as letras, aqui, que você pode, tem a introdução, e aqui, você pode usar na prática, também. Tá? Ok? Aqui, ó, tá vendo? Daqui eles dão até as, as referências. O meme equivale também a nossa letra M, eu não falei sobre isso nas outras letras, o Aleph é o A, o Beth é o B, e assim vai, o Gimel é o G, o Dalet é o D, o Rê é o H, o Vav é o V, o Dzaim é o Z, o Rê é o H, o Tê é o Tê, o Yud é o Y, o Y, né, o Kaf é o K, o Lamed é o L, e o Mem, o M, a letra M, tá? Então, ó, aqui tem toda uma explicação, eles vão falando, é bem técnica, essa, aqui, ó, depois a gente vai falar sobre o Patá, o Sereyô, o Segol, enfim, tá? Tem tudo isso aqui. Então, gente, ah, sim, o livro é do, eu não sei, é Paja H. Kellen, não sei se é homem, não sei se é homem ou mulher, porque não, aqui, ó, gente, é o seguinte, quando o livro é de, é de estudos, os autores dificilmente colocam foto deles, tá? Eles não têm essa vaidade que a gente tem, às vezes, quando a gente escreve livros, né, a gente coloca a nossa fotinho aqui, a gente é lindo, maravilhoso e tudo mais. Então, mas ele, mas o pessoal de estudo mesmo, da academia, eles não, o negócio deles é o conhecimento, é passar o conhecimento, tá bom? Então, pra você que ainda não é inscrito, eu tô aguardando, você tá aí quietinho, e não se inscreveu ainda, então, eu vou esperar você se inscrever, então, se inscreve aí, ó, tá escrito aí, inscreva-se, então, inscreva-se nesse canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, observa sempre o texto, não liga aqui pra dona Francisca não, que a dona Francisca é meio assim, tá? Mas, eu te garanto que o conteúdo, o conteúdo que eu coloco aqui, ele tem, assim, ele é profundo, e é um bom conteúdo, tá bom? Então, ó, vai lá também, acione o sininho das notificações, para que você possa, receber as notificações, quando eu estiver, aqui de novo, postando a próxima letra, a próxima letra do Aleph Bete, vai ser, deixa eu ver aqui, de cabeça eu já estou assim, vai ser o NUM, o NUM, lembra do Coen Gadol NUM, irmão de Moisés, o NUM, que foi o primeiro Coen Gadol, então, o nome dele começa com a letra NUM, NUM, tá bom? Então, vai lá, aciona o sininho da notificação, das notificações, aciona o sininho das notificações, para que o YouTube te avise, quando eu estiver aqui, postando novos vídeos, novos conhecimentos, das letras hebraicas, agora eu vou só hebraico, até o TAV, tá bom? que é a décima segunda letra do Aleph Bete, do alfabeto hebraico, mas de vez em quando, eu vou postar aí uns, como é que eles chamam? Short, short, shorts, né? Short, esses vídeos curtos, né? Short, não é o shortinho que a gente usa, não, é o short, short, é, que é curto também, né? Então, é isso, meu povo, olha, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na benção de Deus, e celebre o que realmente, importa na sua vida, tá bom? Na sua vida. Agradeça, que Deus te devolve todos os dias a tua alma, para que você possa realizar, viver experiências maravilhosas. No dia que o Eterno não te devolver, não devolver a tua nexamá, a tua alma, é porque você já cumpriu suas coisas aqui, aí você vai, ó, lindo, maravilhoso, ó, linda, maravilhosa, lá, encontrar com o Eterno, fazer aquela festa, é isso que a gente precisa, é isso que a gente deseja, né? Então, beijo para todos vocês, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na benção de Deus, e se inscreva no canal, Bíblia com Francisca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.